Olha, dizem que são as perguntas que movem o mundo, né? E eu tô ansioso pelas respostas agora, pra saber como que a Rensga vai lidar com o Linkers e o Scamber mais uma vez. Bodymator e Trash segue sendo uma prioridade gigantesca, né, Lagolas? O Cleon realmente jogou muito bem com ele e, mais uma vez, acaba desabilitando uma das principais escolhas da Vorax até então, que tem sido o Volibear do Tsamis. Mas o restante segue mais ou menos na mesma, com a diferença, claro, do banimento do Azir, né? E isso me deixa intrigado em saber como que o Linkers vai jogar. Porque se ele não joga de Azir, ele joga com quase tudo, mas nada no mesmo nível. E pode vir Cassadinho, pode vir Akali, pode vir Ryze, pode vir Lucian também, enfim, uma parte de coisa. Ele já trouxe vários campeões aqui, mas realmente o Azir é sua marca registrada. É quando ele fez as suas melhores partidas. A gente já tem a finalização aqui dessa primeira fase de Bans. Então, a Nidalee retirada pela equipe da Rensga. E Serafine, juntamente com a Tristana, retiradas pela equipe da Vorax. E agora sim, o Cavalo passou. E agora, não o Cavalo da Vorax, no caso, né? Mas estou falando do Akarin. Passou por aqui, a gente está vendo alguns números aqui no nosso CBLO Academy. Pique fortíssimo, a Vorax, mais uma vez, priorizando esse campeão aqui. Priorizando a sua selva, resposta da Rensga, traz aí o vôlei e outro cavalinho do outro lado, né? E eu diria que a resposta imediata é a Oriana. Mais uma aqui, Oriana é suporte, vai. Porque, Oriana, acho que Oriana é galho, não sei. Mas Oriana é suporte. Porque você, primeiro que já dá a prioridade pra esse Recarim, já muda completamente. Porque o Recarim, historicamente, também no CBLO Academy, é um campeão que segura mais o meio do jogo do que o vôlei sem itens. E isso ajuda justamente a Vorax a escalar, a subir, né? A crescer na partida, a dar o tempo que a Vorax não teve na primeira partida. E que também, por conta de algumas escolhas, acabou sendo diminuído ainda mais. E tá aí, suporte escolhido ao Alistar pra proteção do Ravenzinho. Imagino que o Ravenzinho possa vir até mesmo de Jinx, enfim, né? Vamos ver o que vai sobrar pra ele pegar. E o House, do outro lado, traz o Silas Flex da Rensga mais uma vez. Tanto o Silas quanto o vôlei ali numa posição de flex, a gente já imagina pra onde esses campeões vão. Só que, ainda assim, a Rensga pode fazer uma mudança de última hora. Então a gente vai ter o mesmo embate na midlane. Oriana versus o Silas. Só que agora a gente tem um midlaner diferente, né? Então vamos ver como o Lynx vai conseguir jogar essa matchup. Se vai conseguir fazer algo parecido ali com o Tanner, né? Aquelas movimentações que a gente viu no jogo passado. A Rensga vai tirando dois toplaners fortíssimos aqui das mãos do Yups. Então não vai jogar com esse Atrox novamente. A Camille também tá banida. Enquanto isso, a Vorax já vai focando um pouquinho mais na botlane. Então já vai retirando a Zai aí das mãos do Baideck. Vamos ver se vai retirar a Kalista, né? Já que a Kalista foi um ban, exatamente. Então dois bans aí voltados pra... Com os olhos voltados pra essa botlane, né? Pix pro Baideck. E agora a Rensga vai começar a sua segunda fase de Pix, trazendo o Jim por aqui. Não sobrou muita coisa, né? O Aphelios não tinha proteção necessária, Tristana banida, vai jogar de Vayne, né? É complicado. Então o Baideck foi obrigado aí pra esse Jim. Funciona ok com a composição, especialmente contra o Recarem. Mas se for bufado corretamente, não tem tempo de fazer acontecer a ultimate do Jim aí, Baideck. Especialmente do meio do jogo pra frente e do segundo dragão pra frente. A Vorox agora vem com a Sivir, perfeita a escolha de Sivir. E vai dar um lado forte pro Iups. Eu imagino que vai ser Renekton aqui. Se for Renekton vai ser legal. Se for o Pro... Ah, o Atrox tá banido, né? Mas enfim, existem opções aqui pra ele escolher. Mas a Sivir, que normalmente vai aceitar pressão na rota inferior, né? Deve ser o papel dela. Auxilia, claro, o Tzames. Também é um buff pra ele. Agora com o Narseno finalizado, que é um pouco mais tranquilo pra controlar a rota, proíbe o Renekton da Rensga, que também é auxiliado pela Sivir. Então, o draft da Vorox tá muito redondinho. Redondinho justamente por conta dessa velocidade de movimento. A gente viu um cavalo insano correndo a 500 mil por hora aqui na nossa partida de ontem. E mais uma vez, né? A gente tem o ultimate da Sivir, tem a esfera da Oriana. Então, assim, tem muitas ferramentas que a Vorox pode utilizar pra fazer essas suas teamfights. Do outro lado, a gente tem a Rensga, que também fecha sua composição. O Kenneth vai jogar de Wukong, né? Que é um campeão que ele ainda não trouxe por aqui. Então, mais uma vez, uma teamfight com combo alucinante. A Rensga que gosta muito dessas composições voltadas pra teamfight, mesmo no 5v5. Então, tem um bom engage aí por parte do Clion. Tem o próprio House, que pode chegar de uma forma bem rápida aí com suas correntes. Tem o vôlei do Erasmo, né? Tem aquele potencial de dive. Tem aquela chegada rápida também, porque faz o Kimiotank. E tem o Kenneth, que pode chegar com uma ultimate belíssima, muito controle de grupo, bastante dano. Então, as duas equipes vêm com composições que brigam muito bem. E eu confesso que tô bem ansiosa pra saber, principalmente, como é que vai ser o early game. Já que, como a gente viu, né? Nesses dois últimos jogos, de um lado, a Rensga, no primeiro jogo, conseguiu impor muito mais o seu início, enquanto a Vorox, nesse segundo, já conseguiu pegar as rédeas desse early game, Tonelo. Com certeza. E uma coisa muito importante também de citar desse early game, é como o Erasus vai jogar. Porque ele saiu do Olaf pela primeira vez, tá no vôlei, que tem uma função relativamente parecida, mas limpa a selva mais lento, vai ter que jogar possíveis 2v2 contra o Recarim, e dependendo da maneira que for jogado, não vai ter a mesma capacidade de carregar a partida que o Olaf tem. Então pode ser que impacte diretamente na maneira de jogar do Erasus, que a gente sempre comenta, né? É a principal engrenagem da equipe da Rensga. Agora, o que me preocupa na composição da Vorox, é que mesmo que a Sivir vá pra build de letalidade, ainda assim, até ela ter os seus dois itens iniciais, e a Oriana também ter os seus dois itens, é bem provável que a composição fique um pouquinho sem dano, ou dependa mais da presença do NAR, pra causar dano depois da ultimate do Recarim. Se ele não estiver forte, então com certeza isso vai acontecer. Mas a Rensga também tem um ultimate de Recarim, que é do Silas. Então desde o primeiro dragão, a Rensga já consegue responder na mesma moeda, o que a Vorox vai tentar fazer, e aí se a Vorox bobear na execução, ou chegar um pouquinho atrasada demais, pode ser, Lagolas, que a Vorox sofra demais. Bom, o jogo já tá na tela, e o terceiro jogo do nosso dia, é momento decisivo pra gente ver quem vai conseguir sair desse desempate com um joguinho a mais. E bom, placarzinho aí, não se esquece, interage com a gente pela hashtag Sabelow Academy, e também manda a sua torcida, hashtag igual Rensga, ou hashtag igual Vorax. E aí, ó, todo mundo no mapa, já em suas posições, o Erasius dando uma avançadinha por ali, e inclusive, eu tô muito intrigada pra ver ele jogando com esse... Olha só, a iniciação pra cima do Link ali já, mas o Cleon tava por ali também, já coloca muita pressão nessa Oriana. Parece que ficaram com raiva, viu, do jogo anterior. Corretíssima a escolha da Rensga. Eles perceberam que o Link, sempre que chega na rota do meio, ele avança um pouquinho mais, pra ver onde tá o outro mid laner, de repente, até mesmo pra ver se alguém sai do rio, ou se alguém tá indo pra Kwami, né, enfim. Mas avançou muito, o House pega o controle de grupo no nível 1, o Cleon já se movimenta pra lá, era algo premeditado pela Rensga, e eles buscavam forçar o flash do Links, pra que depois ele não tivesse um início de rota tão bom, e que fosse, claro, um alvo bom pra que o Erasus chegasse na corridinha do vôlei, dando eliminação pro House, ou até mesmo pro próprio Erasus. Agora, o Links foi esperto, aceitou a eliminação, não o flashou, então esse cenário não vai existir. É, eu ia até comentar isso, né, que eu tava muito interessada pra ver como é que o Erasus ia se portar com esse vôlei, né, já que ele precisa fazer, ter um pouco mais de calma, focar nos seus farms, porém, por um outro lado, assim como comentamos no outro jogo, é uma pressão de dive muito grande que ele consegue impor. Sim, e pode fazer isso a partir do nível 6, acho que relativamente difícil, ainda assim, divar, a não ser que seja na rota superior, né, porque a troca de agro da torres na rota superior é mais interessante, porém, claro, é uma possibilidade, de repente, no momento de dificuldade, em abrir a rota do meio, né, em fazer alguma movimentação por lá. O importante é, o Erasus tá sem o seu flash depois dessa jogada, então ele não quer brigar com o Tsumis de maneira alguma, especialmente nesse comecinho, portanto, deve limpar a sua selva e depois tentar aparecer pra um counter gank ou tentar forçar um 2v3 na rota inferior. Inclusive, já que você puxou o Tsumis, é... Lá, Golas, a gente... Foi comentado, vocês falaram muito durante os drafts como esse pick, meu Deus do céu, o Raus pra cima do Lynx! Quase garante esse abate, mas o Erasus tá por ali, será que ele vai querer cobrar essa Orianna de novo? Olha só, tá voltando pra base, o Erasus já se prontifica, mas aparentemente não vai sair. O que eu queria comentar, inclusive, era esse pick desse Ekarin lá, Golas, vocês falaram que era uma resposta boa pra Vora que se veio aí. O Ekarin, ele tem uma versatilidade muito interessante, ele consegue fazer a selva de uma forma bem rápida e ele tem um engage muito bom. O Ekarin, ele tem feito uma build um pouco mais pra resistência, então ele faz Kimio Tank, faz, obviamente, também uma build voltada pra Move Speed, então tem a Coração do Defunto, tem a própria Força da Natureza, que são itens que garantem um pouco mais de defesa e também velocidade de movimento. Ele que consegue ganhar AD, por conta da sua passiva, quanto mais Move Speed ele tiver, quanto mais velocidade de movimento. Então, ele consegue causar controle de grupo, com a sua Ultimate, e isso vira muitas teamfights, até mesmo porque ele pode conseguir esse combo aí com o Lynx, junto com a Esfera da Orianna no level 6, e aí sim, uma onda de choque pegando todo mundo da equipe da Resfera, acho que pode ser bem interessante. É, já tá aí, olha como é que chega esse cavalo, olha o que ele faz, garante o primeiro abate em cima do Cleon, e aí, coloca um pouquinho mais de força, dá um respiro pra essa lane aí do Ravenzinho, do Scamber, que estavam tomando um pouquinho de pressão. E por conta do Lynx ter salvado, né, ter poupado o seu flash, o Tzami sabia que pode chegar, podia chegar na parte inferior, foi lá, fez o aronguejo, conseguiu aproveitar de um erro de posicionamento da Rensga, que tava avançada demais, imaginando que o Tzami estaria pra parte superior, consegue também essa eliminação, deixando a vida do Erasus ainda mais complicada, voltando pra base primeiro, quem sabe pegando também o controle desse primeiro dragão, o que seria extremamente importante pra Vorax, pra abrir uma condição de vitória que naturalmente a Vorax não teria. Nossa senhora, o Erasus tava por ali, dando um Bzinho, mas em cima de uma Uard, Tonelo. Mas não pode, né, aí meninou, né, aí o famoso menino acabou sendo fraldinha, né, lembra daquelas categorias de base do futebol, né, ela tinha fraldinha, dentinho, enfim, acabou vacilando, e a falta do flash também aparece muito mais forte, né, de novo, o Samis poderia ter voltado pra base e ido pra baixo, mas na verdade ele fez a leitura que talvez o Erasus estivesse lá em cima, o Yupps respeitou o lado fraco, o Samis subiu, pegou o Erasus, indo pra base, enfim, né, voltando, mandou ele pra própria base, agora o controle do Rio fica pra Vorax. Tá tendo briga o tempo todo nesse jogo, meus amigos, encontraram o Lynx por ali, partem pra cima dele, mas o Scamber tava lá também pra auxiliar o seu colega, porém o Erasus, não, só deu um susto ali mesmo no Samis e vai voltar ali pro dragão, limpar aquela ward e garantir um pouco mais de visão ali desse primeiro grande objetivo que é o dragão do oceano. De novo a Rensga avançada, agora pelo menos eles conseguem voltar e o Erasus, ele flerta muito com a sorte, né, ali pelo menos ele conseguiu dar uma repangalejada em cima do Samis e sair fora, beleza, mas ele permanece fazendo esse tipo de escolha e graças ao avanço que a Rensga fez e também graças à maneira que o Raus tá jogando em cima do Lynx, é a Rensga que vai pegar esse primeiro dragão. É muito curioso, em teoria deveria ser da Vorax, mas eu me imagino que a Vorax tenha optado pelo crescimento na partida, sabendo que iniciaram bem, tiveram um early game interessante, que não estão perdendo em ouro, e aí dependendo dos dois itens do Ravenzinho e também do Lynx. Raus tava por ali, achei até que ele fosse tentar lançar aquele pulo do gato pra cima da torre do time da Vorax, mas não, não teve espaço pra tentar fazer um dive ou até tentar fazer alguma entrada e com isso recua, já volta ali pra sua lane, mas agora, depois, o primeiro dragão na mão da Rens, o importante é a gente se alientar, enquanto isso, o Samis e o Lynx ali pro baixo, fazendo aquele blue, trabalhar um pouquinho aí pela sua própria jungle agora. Ele precisa desse bônus azul pra que ele não tome tanta pressão do Raus, porque daí ele consegue formar com a sua esfera e não fica dando tanto alcance pra que o Raus chegue, porque um combo do Raus agora, especialmente quando o Raus vai pra dois anéis de Doran, é muito forte, é pra realmente machucar, é pra você ir pra cima e depois conseguir voltar mesmo que esteja na rota longa. Então o Lynx pega esse bônus pra ele, é muito legal, e a partir do primeiro item dele, as coisas podem começar a mudar um pouquinho pra Vorax em termos de postura, deles serem mais agressivos, enfim, deles sentarem brigas um pouquinho mais proativamente. Inclusive, se eles quiserem brigar por esse próximo Aral, eu até acho que dá, mas cai de novo naquela questão que eu havia dito, né? As primeiras brigas da Rensga, quando o Raus tem a ultimate do Recarim e a Vorax não tem dano pra dar esse follow-up, podem e devem ser a favor da Rensga. É, estão por ali, inclusive, o Erasio já tá com a sentinela detectora pra tentar pegar alguma informação de alguma... pra não cair de novo naquela situação que ele acabou de passar, né? De tá chocando ali uma sentinela e acabar sendo pego e é a Vorax que se encaminha pra esse Aral, olha o Scamber, conseguiu encontrar por ali o Erasio, você tem que utilizar a sua ultimate pra sair vivo. Link também já tá por ali, colocando um pouco de pressão, impedindo a chegada do Raus pra cima do seu time. Keynes ali no fundo, tomando aquele cuidado, pode ter uma entrada muito poderosa, a gente sabe que o Wukong trabalha isso muito bem, mas o Aralto vai ficar na mão da Vorax e a Rensga recua, não faz essa contestação. Pelo menos o Erasio vai pegar a combina do adversário, enfim, pega o timing também, pode jogar pra essa combina na sequência, mas ele vacilou na hora de ficar muito avançado, mas pra agora, vamos ver? Scamber, meu amigo, vamos ver, a gente já viu porque não deu nem tempo. Virou um hambúrguer ali no meio, mais rápido do que a gente pôde falar. Eu até iria imitar o Bob Esponja lançando um hambúrguer de siri, mas eu não vou fazer isso, primeiro porque vai ser ruim, segundo porque eu vou acabar solteiro. Enfim, o Erasio acabou vacilando naquele momento lá em cima, porque ele não tinha que ficar sozinho esperando uma bait, quando o time dele não tinha pressão no meio, mas depois deu certo fazer uma nova armadilha que a Vorax não tava esperando e o Scamber acabou vacilando, pelo menos, né? A Rensga forçou o erro do Scamber, sai com uma eliminação, claro que o Aralto é mais importante, mas ainda assim a Rensga dá uma atrasada na volta ao mapa da Vorax, o que dificulta a play do Aralto logo na sequência. Garantem esse objetivo, vamos ver aonde o Samus vai, inclusive, colocar esse Aralto. Daqui a pouco, daqui 1 minuto e 40, mais ou menos, a gente tem Dragão e pode ser aquele uso clássico, né, Lagulas, utilizar o Aralto numa lane pra pressionar o time e fazer o segundo Dragão, já que o primeiro ficou na mão da Rensga. Então, seria interessante pra Vorax garantir esse objetivo. O Aralto garante essa oportunidade, né, você acaba forçando a equipe adversária a ter que escolher entre defender a sua torre, né, uma rota pra que o Aralto não leve tudo ou então em contestar o Dragão. Então, a equipe da Vorax pode fazer essa utilização justamente pra conseguir aí esse seu primeiro bônus de Dragão Elemental que pode ser muito importante pra que não fique atrás e não deixe a Rensga numa situação tão confortável com esses dois Dragões tão cedo. Exato, vamos ver aí quais vão ser as decisões. Ravenzinho e Scambear aqui no bot pressionando um pouco, fazendo aquela limpação e muitas sentinelas por aqui, inclusive a Rensga com algumas sentinelas um pouquinho mais à frente da Vorax. A Vorax também tem uma muito importante. a gente viu já shows de teleporte por aqui, né Tonelo? Tem que ficar um pouco de olho nisso. Certeza, existe, né? A possibilidade do Kenneth chegar ali na sentinela que tá a favor da Rensga foi no meio, inclusive o Edsams, foi pro Rio pra colocar alguma sentinela enfim, pra aparecer por lá. A grande questão é a Rensga vai contestar esse Dragão ou vai criar algum tipo de resposta pro Dragão ser feito pela Vorax? É, o Edsams parte pra cima do Erasa depois de eles ficarem se ofendendo ali por aquela mureta, né? Que nem cachorro que fica latindo um contra o outro. Ficando por ali, foi pra cima, rosnou pra mim então eu vou te agressivar. Mas, nenhuma grande luta estoura por ali. E agora o Tupes já se posiciona ali naquele mid. A Vorax colocando muito fofo nesse Dragão. Pode até estourar uma luta, olha só. Samus no meio de todo mundo acabou sendo pego e aí a situação complica. Tem até teleporte do Kennedy, mas já não vai ser necessário porque a Vorax já vai afastando. E tá aí a resposta. O Raus pegou a ultimate do Nara ao invés da ultimate do Recarim. E o Kenneth foi pra cima. Opa! Pode continuar. Foi só pra assustar mesmo. Não tentou. É, até flechou pra isso aí, mas acho que o Flash pra dar dano acabou que não tá no tipo de poder do Flash ainda, né, o Kenneth. Enfim. O Erasus tava passando no Hill, já tava por lá e o Raus pegou a ultimate do Yuups, e não a ultimate do Txams. E isso pode ter confundido a cabeça do Txams porque ele não esperou que o Raus fosse jogá-lo na parede, que é um atordoamento muito maior do que o Fear que aplica a ultimate do Recarim. Então, deu certo. Aí a criatividade que eu havia comentado da Rensga, né, de encontrar uma maneira de responder ao controle que a Vorax estava planejando ali pro Hill, funcionou. Eles pegam o segundo dragão, mas agora não tem muito como defender essa jogada de Aralto na rota superior. É, a gente tá vendo uma aproximação ali do Cunhão, o Erasus também tão por ali, são três jogadores contra quatro da Vorax, tomar um certo cuidado porque eles não querem abrir mão não, o Aralto já encaixou a cabeçada, o Baidek também chega, tem luta iniciada, o Txams com pouquíssima vida tenta recuar, mas o Raus pelo flanco garante seu primeiro abate, a luta continua, tem muito dano sendo colocado pra cima desses saí-las agora, foi jogado na parede, é neutralizado pelo Lynx, olha a onda de choque passando, consegue puxar os jogadores da Rensga, mas não é efetivo ainda pra virar dano, porém o time da Vorax parece não querer abrir mão dessa situação, o Lynx vai lá na frente, encontra o Kredis por ali, consegue atortuar, ele vai te jogar no meio de todo mundo, já tem as suas cópias feitas, mas acaba caindo também a Vorax indo lá no fundo, atrás da Rensga, pra caçar e garantir a primeira torre do jogo. E o Lynx é maroto demais, ele é muito safado sem vergonha, porque ele colocou a esfera da Oriana num lugar perfeito pra que a Rensga não pudesse dar o reingage, pra que a Rensga não tivesse uma segunda chance de ir pra cima da Vorax, aí ficou completamente perdidaço um dos jogadores da Rensga e foi eliminado, se não me engano era o Clion, depois disso a Vorax simplesmente controlou o terreno, ainda tentou fazer o bait do Wukong paradinho ali, o Kennedys, mas não foi o suficiente, por um leve momento o Lynx caiu, porém depois disso a Vorax já foi muito rápida pra acabar com a graça dele, o Scamber cabeceou de volta a cópia correta do Wukong, não havia mais o que o Kennedys fazer, a Vorax leva a torre e completa a jogada do Aralto. agora a Rensga começa a se movimentar ali pra aquele bote, o Hals tá por ali, Clion também, Erasus já chega pra tentar cobrar uma resposta e levar essa torre do bote a seu favor e ups, quem fez a mudança de posicionamento pode acabar encontrando ali com os jogadores, mas nada acontece, Feijoada. E aqui agora fica já uma situação de a Rensga sempre estar atrás em Temple, por quê? Primeiro que você tem uma Oriana que já tá começando a abrir as suas asinhas, bem no começo, mas já tá lá. Segundo que você tem uma Sivir na composição da Vorax, que é pro Ravenzinho, claro, e ela é uma máquina de pegar prioridade, olha isso, né? Vimos brevemente ali, não dá pra você pegar uma prioridade contra a Sivir, especialmente quando a Vorax, que é o caso agora, tem vantagem de Torres, está na frente no ritmo da partida. Então a Vorax tem todo o controle pra fazer os objetivos, pra configurar o mapa da maneira que eles bem quiserem. Só não podem tomar um engage surpresa na rota do meio e aí dá uma jogada de Counter Temple, que a gente fala pra Rensga, dando um respiro também pra equipe adversária. É, o Erasius tá por ali, pode tentar uma administração agora pra cima do time da Vorax, vê isso que acontece, de Sivir, você tá passando o Ultimate, mas não é efetivo, o Ultimate do Jhin foi aberto, agarante seu primeiro abate, a luta história, ali no meio, o Klyon tomando bastante dando, porque tinha incendiado e a chegada do Lynx, encaixa mais uma Ultimate que dá um abate na mão dessa Oriana, Oriana, jogador é diferente, Tonelo, mas a qualidade por enquanto tá a mesma. É relativamente parecido, talvez, acho que não é parecido, mas é mais ou menos, mais ou menos, a mesma coisa do Azul, que tá vendo certo, é o que eu falei, né, existe um DIN do outro lado, a função dele é de utilidade, ele é quase uma Ashe, só que boa, então ele vai iniciar quando vê a oportunidade. Encontrou, foram duas eliminações pra Rensga, porém o time da Vorax já tava conseguindo voltar, chegaram a tempo de salvar pelo menos a torre do meio, e o Lynx foi muito esperto, né, mesmo que ele tenha seu teleporte, já saiu rapidinho, aproveitou a velocidade de movimento padrão do W da Oriana, chegou na rota superior, ainda defendeu contra o Kennedy's. Agora, o que a Rensga faz depois dessa jogada é o que eu havia comentado, dá um respiro pra sua equipe, dá uma dificultada no domínio do dragão, uma vez que a Vorax agora vai ter 20 segundos mais ou menos pra fazer isso, e pode abrir uma boa oportunidade do House brilhar numa próxima luta, justamente por esse objetivo do dragão. E aí, Lagulas, eu te pergunto a mesma coisa que eu já perguntei no jogo anterior, o tempo, porque a gente tem uma Oriana 2 barra 1, um Silas 3 barra 1, e os dois têm um crescimento muito favorável. Favorável demais, inclusive, porque a gente tem uma civir, então, a civir é simplesmente perfeita pro late game, o quanto ela consegue fazer a limpeza dos minions, o quanto ela consegue colocar a pressão nas rotas justamente por conta disso, quanto mais itemizada, fica ainda mais complicado pra equipe adversária, mas lá vem o time. Olha, a saúde em mente do Ekaren de Taubaté, consegue até enraizar os jogadores da Vorax, mas eles respondem bem, Kennings agora faz uma belíssima entrada, é um Kong, o flanco dele é muito bom, o time da Vorax tenta sair vivo, olha, volta, o Link garante um abate, mas tem ultimate, é a climação, acertou já no Scumper, quer cobrar mais um pouquinho, e tá lá, balaço do Baideck pra cima do Scumper, a Vorax tentou responder, quase abriu a torre, e saiu muito ferida desse controle. A leitura que a Vorax teve, enquanto a gente vê o Ravenzinho sendo perseguido, vai ser eliminado ainda. Vai ser eliminado, não tem condições, vai acabar caindo, tem ali um... 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 e um urso, pra cima de você, infelizmente, Civil, diga tchau. E aí não tem o que fazer, realmente, agora como eu tava dizendo, a Vorax teve uma leitura de que não daria pra eles brigarem, ou pelo menos eles não quiseram fazer isso naquele momento, tinha um arauto também, o que possibilitava uma chegada forte na torre interior, na T2, da Rota do Meio. Com o Civil, isso é maravilhoso, porque fica muito maior ainda a pressão no meio e a janela de oportunidade de tempo que você vai ter pra fazer qualquer outra coisa no mapa, jogar na salva do adversário, etc. Mas a Rensga foi lá, brigou por esse dragão, sabe que a alma é importante, mesmo que ela seja das nuvens, pra Split Push é boa, enfim, pro próprio Kong é boa também, existe sim uma função muito interessante dessa alma no jogo da Rensga, e depois da briga decidiu partir pra cima. A Vorax ainda tentou responder porque tinha um segundo combo do Alistar, que poderia ser combado com o Ultimate do Recarim Real, não de Taubaté, mas mesmo o Ombro Combo não funcionou, uma vez que o dano não foi emplacado, a Sivira ainda não está no seu pico de poder, o Baidek fez a boa, a climação foi maravilhosa e a Rensga conseguiu levar a vitória da luta pra casa. O Yups vai acabar sendo molhado pelo Rausa ali, foi até, utilizou a própria Ultimate do Nair contra ele mesmo, mas só pra ele sair, ficar assustado e recuar um pouquinho, a gente vê uma movimentação agora do time da Vorax por esse mid, que eles conseguiram colocar bastante pressão. A Rensga já está no seu ponto de alma aí, com três dragões, enquanto a Vorax está respondendo pelo mapa, abriu esse mid, tem também o Top que já caiu, e fazendo esse trabalho, tentando controlar o máximo possível esse mapa, pra, pelo menos até como o Tonelo já citou, dar tempo dessa Sivira entrar no jogo. é importante dizer que a Vorax agora, precisa utilizar a sua própria selva e a selva adversária, porque o mapa é o mapa das nuvens, então é mais um bônus de velocidade de movimento pro Tzames, é mais uma maneira do Ravenzin chegar e se posicionar bem na luta, é mais uma maneira do Linkers também não ser pego tanto pelo Cleon quanto pelo Erasus, então precisa utilizar disso cada vez mais a Vorax e tem as ferramentas pra fazer isso acontecer. Mais uma vez, a Oriana no meio, também o Ravenzin de Sivir fazendo essa engrenagem funcionar a partir da parte central do mapa. E o Tzames, o Agolas, que tá tentando fazer algumas entradas, mas fico me perguntando se já não é a hora dele ser mais agressivo ainda, pra auxiliar mais o seu time e parrar mais a Rensga, porque a gente tá vendo jogadas em que a Rensga tá pegando a Vorax ali e eles não estão respondendo muito. Acredito que falta um pouco um melhor de posicionamento pra poder fazer essas entradas. A gente sabe que o Ecarim tem essa chegada muito rápida por conta do Kimio Tanque, por conta do Fantasma também, as suas habilidades no geral, e ele consegue aplicar esse controle de grupo com a sua Ultimate, então a forma com a qual ele, por onde ele consegue entrar e aí sim aplicar esse controle de grupo num momento certo da Team Fight é que pode fazer toda a diferença e garantir vantagem pra equipe da Vorax. Então precisa de um pouco melhor, uma coordenação um pouco mais bem feita da equipe da Vorax nessas Team Fights e claro, a Rensga tá sabendo como lutar pra justamente não cair nesse tipo de combo que a Vorax pode oferecer. A Vorax agora trabalha naquele mid, ficou um pouco recuada debaixo da torre, tem o Ultimate do Tsamis na mão do Raus que ele já conseguiu fazer esse roubo e o Yups ali pelo fundo. Teleporte agora do Lynx chegando, ele que acabou de fechar a sua oncolheta de Zônia, então é mais aí um recurso que pode ser muito bem utilizado pela Vorax pra barrar a Rensga. Raus pelo flanco tentando captar algum abate, são 15 segundos pra que o quarto dragão nasça e a alma seja da Rensga. São momentos de tensão agora, todo mundo em volta desse dragão fazendo esse cerco pra conseguirem levar esse objetivo. E o Raus tem a alma do Ultimate na verdade do Recarim, ele tá num flanco, ninguém viu ele, vai ser problema. Vai ser problema, ele já tá por ali, a Ultimate já passou, mas o Yups atordoou dois lá no fundo. Tem também a Ultimate do Tsamis vindo por ali, o Erasus tenta sair vivo com o Emissário da Tempestade, Raus faz um estrago lá na frente, mais atrás tem o time da Vorax dando trabalho também, o Lynx utiliza já a sua zona pra sair vivo, mas o Crião responde com abate, chegada agora do Erasus, é a volta dele, consegue bagunçar demais com o time da Vorax e o que ele desvolta pra dar a cereja do bolo e deixar só o Yups vivo. O Raus fez um rolezinho no meio do time da Vorax inteiro, começou lá pela ultimate do Recarim, vai solar o Yups agora pro Ace, eu tô falando, ele tá querendo MVP, foi, eliminou o Ravenzinho, depois voltou, a sua front line precisava de ajuda, ele focou o Lynx, forçou o cronômetro do adversário e aí acabou fazendo de tudo um pouco. A iniciação da Vorax foi muito boa, como com o Yups também, mas olha do lado esquerdo, olha o Raus que ele faz. Primeiro ele vai em cima do Ravenzinho, ele fala, beleza rapaziada, precisa de ajuda? Não, beleza, foi lá e força o cronômetro do Lynx depois da chegada do Kennedy. Depois que ele tem o cronômetro forçado, se reposiciona, pega cooldown e imediatamente volta pra eliminar o Lynx, embora a eliminação tenha ficado pro Klyon. Logo na sequência era só finalizar. Então foi um passeio do Raus com direito ao Ace e a alma do dragão também. O Erazo citou que ele era fominha, então tá querendo vir aí pro seu segundo MVP do jogo. Não tá perdendo tempo o Raus não, que belíssima movimentação inclusive agora. A gente tá vendo aí na tela até mudando o total em campeões na última luta e o Raus sai com 5.554. É muito dano na mão desse Saila, logo. E o posicionamento, muito dano e o posicionamento dele que foi muito bom na teamfight, mas vamos ver o que vai acontecer agora. É, porque tem luta de tudo que é lado. Se o Raus foi focado ali embaixo, aqui em cima quem acaba caindo é o Lynx. Todo mundo brigando com esses Sailas ainda, mas ele não morre, senhoras e senhores. Ele é imortal demais. Vai conseguir sair vivo, tomou uma pedrada agora ali no Yups. E agora sim, o Abate sai na mão do Ravens, e Raus barbarizando pra cima do time da Vorax. Como diria o famoso DJ, olha a pedra, mas por mais que tenha machucado o Raus, machucou muito mais a equipe da Vorax, que perdeu as duas torres do meio. Agora não vai poder utilizar a sua Sivir tão bem como a gente havia comentado, poderia ter sido uma das grandes engrenagens. E na verdade, desde aquela vez que eles tentaram levar a torre T2 do adversário com o Arauto, eles não tiveram as sete da partida desde então. Ótima jogada do Raus, chamou a atenção da equipe adversária, utilizou bem o DIN pra poder criar a iniciação, a Rensga, e conseguiu colher os frutos disso. Logo na sequência, tá muito encaminhado o jogo dos Cowboys. Exato, então agora aí nesse barão já pra garantir esse objetivo, tem teleporte vindo pela lateral, teleporte do Yooks, já chega no Meganar, a barra vai acabar caindo, atordou ali o Raus, tem que recuar agora, porque já virou a ser filhote. Mas o Klyon quer caçar o Ravenzinho, parte pra cima dele, tem ultimate, chega lá do time da Rensga, já tira essa Sivir da parada. Situação pra Vorax agora é 4v5, será que eles vão tentar bagunçar pra cima desse barão? Parece que sim, meus amigos, é todo mundo por ali, Scamber fazendo a fronte, já tomou uma lentidão e o Klyon não quer parar, começa a iniciação pra cima desse boi e ali no fundo, o Raus novamente garantindo mais um abate, o time da Rensga coloca a Vorax pra correr. Milhões essa jogada. Não tinha contestação, era um 4v5, o principal causador de dano por segundo não tava de pé, que era o Ravenzinho, não havia nenhuma habilidade também na equipe da Vorax pra roubar esse barão a não ser ultimate do próprio de Samis, mas era uma chance em um milhão, enfim, não foi tão interessante pra equipe Vorax, que a Rensga, sabendo do seu potencial, se posicionou pra luta, uma boa jogada do Klyon, o Raus também permanecendo na fight o tempo inteiro, o time fez o seu papel e agora, se sem barão já tava bom, imagina com esse bônus, vai empurrar, deve pegar um primeiro inibidor, dá recall e pode até fechar a partida na sequência. Começou por ali, conseguiu encaixar na cabeçada, mas o Klyon já começou a avançar, quem garante o primeiro abate é o Baidegg, sai na mão dele, a Rensga, vindo com tudo, já leva também o Iubi, sobram somente três jogadores da Vorax, a climação está aberta, consegue pescar um Raus, vai ficar o Scammer para dar mais um abate na mão desse Jim, agora, o Lynx ainda utiliza o seu cronômetro, garante um abate em cima do Raus com a ajuda da torre, é double kill na mão desse Silas e a Rensga não quer parar. O atirador está de pé, por mais que ele só tenha quatro balas é o suficiente, aparentemente, para levar uma das torres do Nexus e deixar a Vorax completamente na corda bamba, a Fogueta e o time da Rensga, por mais que não tenha o melhor do Cercos à torre, de novo, Ending, o Scammer tentou ir para cima, mas o Yuups não tinha a barreira de Mega Nara e ele não conseguiu chegar na briga. O Tsum está frato e mesmo com todos os bônus de velocidade de movimento, o dano não é nem perto de ser o suficiente para chegar no Bydeck, pelo menos para poder explodir o Raus passa de tudo isso com muita tranquilidade e aí a Rensga conseguiu uma luta boa para eles sem utilizar a climação no começo o que fez com que o Bydeck depois colocasse a equipe da Vorax numa sinuca de bico que nem Baianinho de Mauá resolveria e perdesse o Inibidor logo na sequência. ó, 45 segundos já para o Dragão Ancião nascer, a Rensga já vem insetando aí toda essa visão desse objetivo, está fazendo seco a esse covil, o Scammer está por ali, deixa uma sentinela, Cleon até tenta fazer, pegar ele no pulo, né, porque sabia que ele estava passeando e quem vai acabar sendo fechado é o D'SAMIS, o Raus está por ali também, o Erasus fez a entrada, mas mesmo assim utilizando aí das forças que tem nas pernas do Ekaren, ele consegue correr, corre muito e sai vivo, enquanto isso, o Raus já começa a bater nessa primeira, nessa segunda torre, perdão, da bot lane, engasguei toda a dicção tão boa quanto a da Thais, do BBB, e aí, garante aí mais esse objetivo, enquanto a Rensga já está levando aquele dragão. não tem como a Vora desaparecer por ali, a luta da Rensga que já era mais interessante, chegamos a comentar sobre isso, a capacidade deles brigarem desde isso e pegarem uma vantagem substancial a ponto de depois terem essa força bruta, deve ficar nessa situação mesmo. O Raus é que por mais que ele seja finalizado, ainda assim, a Rensga tem a força necessária para poder voltar para a base, até mesmo levar o inibidor do meio, a morte do Raus e não tira o controle da partida das mãos dos cabóis. É, ele até inclusive acabou forçando algumas coisas, né, porque o Yups não tem ultimate, o Lynx também ainda está voltando, então foi uma forçadinha que ele deu, e o Scumper faz a iniciação agora para cima do time da Rensga, querem esse abate, o Lynx já garantiu o seu, o Cleon sobra por ali, será que vai vir aí uma resposta? Conseguem garantir esse abate, mas olha lá no meio, é o que, já batendo naquela torre, se seguram com o que fode o time da Vorax, porque a Rensga está respondendo ainda. Na hora que a equipe da Vorax estava lutando e o Kenned's passou, parecia o Serginho malandro, né, lançando, olha o macaco, o macaco, vai para cima dele, pelo amor de Deus, e aí eles conseguiram chegar no Kenned's, o Kong teve que sair fora, mas consegue levar o inibidor do meio, bate muito na torre da rota inferior, a Rensga também, e com isso fica muito, muito, muito tranquilo para eles poderem finalizarem depois. Agora, o que a Vorax pode fazer nesse momento, é contar com o pico de poder da Sivir que apareceu, finalmente ela está com seus três itens completos, existe uma força no Lynx, e eles precisam contar com um erro, digamos, do House. Prender o House num controle de grupo gigantesco, para que ele não saia, eliminar e dar o máximo de burst possível depois da cabeçada do, ou melhor, do pulverizar aí do Scamber, porque vai mandar o House para cima, e ele não tem como sair, independente de tenacidade, tirar esse jogador, e aí talvez a Vorax tenha uma chance de virar o jogo operando o milagre. Então, até ia levantar essa questão, se tinha como voltar, ainda até porque a gente estava esperando o tal do pico de poder dessa Sivir, Lagolas, a mãe dos ursos, será que chegou agora? Nesse momento, com esse tanto de itens, está muito bom para a Sivir, só que é claro, nesse momento, a Risga, apesar de tudo isso, tem uma pressão muito maior de mapa, tem como trabalhar muito mais, e tem um House fortíssimo, então, muito complicado, a gente está vendo aí, mais uma vez, ele pega a Ultimate do Ecarim, quase que ele conseguiu eliminar o Ravenzinho, teve que gastar seus duas spells, pode ser o push final, meu Deus. É, a base está limpa, não tem mais aonde a Risga bater, só essa única torre aí que se segurou como dá, agora a gente está tentando fazer um milagre, mas já tem neutralizado na mão do Erasus, a Risga luta com tudo que pode, atordou a todo mundo da Bora, que o Ravenzinho fica no fundo, ainda leva um abate, mas acaba caindo também, Samis, ainda protegeu o seu Nexus, porque o House estava livre para bater, não tem mais o que fazer contra o time dos Cowboys, começam a bater nesse Nexus, e é GG, vitória da Risga. com direito a um ace ainda no final, se eu não me engano, a Risga foi até o último abate, e garante 2x1 na série, depois de um ótimo jogo do House, depois de uma ótima leitura do que dava para fazer, e de onde dava para criar alguma coisa, respondendo ao High Temple, que a equipe da Vorax possuía com essa composição, e Ravena, de novo, o Lynx e o Scamber jogaram, mais uma vez, a Vorax não conseguiu sair com a vitória. Pois é, jogão, viu, por parte aqui das duas equipes, dessa vez a gente teve um jogo bastante disputado, diferente do primeiro e do segundo ali, que a gente teve jogos mais distintos, entre uma equipe e outra, essa deu para tirar um caldinho ali, de um lado a gente tinha a Vorax aí, que trouxe uma composição que queria forçar um pouco mais dessas lutas em grupo, enquanto isso, a equipe da Rinsga, né, trazia uma composição onde eles queriam trabalhar mais um pouquinho em relação ao mapa, né, principalmente com o Kong, o Silas, aparecendo um pouquinho, e Skit, já trazendo um pouquinho ali do draft para a gente, né, eu queria fazer uma pergunta para você, a Vorax ter apostado nesse Recarim muito cedo, já mostrando a Oriana também, sem ter banido o Silas, foi um, até um, não sei se um desrespeito ao House, assim, porque o House já, trouxe na partida passada esse Silas, e ele poderia aproveitar muito bem dessas ultimates do 3, que apareceu ali por parte da Vorax. É, eles sabiam que o adversário tinha essa opção, e decidiram jogar em cima disso, o que, ok, se a Vorax está confiante nesse jogo deles, né, Oriana, na Ecarim, é um combo forte que eles tinham em mãos, Ravena, mas, como você comentou, o Silas do House é bom, Tonelo, e ele podia jogar contra, ele podia criar com isso, e ele realmente se aproveitou. Lembrando, o ult do Ecarim é um dos melhores para o Silas jogar, eu sei que a escolha está muito forte, é muito boa, mas quando o seu adversário tem um Silas afiado, você tem que tomar cuidado, e eu gostei da adaptação que veio depois, banindo a Trox, deixando o NAR, e puxando esse Wukong aí de último, para surpreender realmente o adversário, Tonelo. É, e o Kennedys está dando muito certo com esses last picks, né, funcionou realmente muito bem, o Wukong dele foi forte, no início estava um pouco complicado, mas ele nunca chegou a ficar atrás, assim, gigantescamente no jogo, e vale a pena ressaltar que nesse draft o Erasus assumiu uma postura um pouquinho diferente, mas conseguiu fazer o seu papel muito bem, e foi um diferencial também para a equipe da Rennes. Sim, sim. Aproveitando agora, já passando ali para análises que a gente separou algumas jogadas, a gente, como a primeira jogada ali, bem no comecinho, o time da Rennesga, acho que é um ponto que vale ressaltar, por mais que a Rennesga trouxe essa vitória, né, o Erasus, ele tem uma característica, Tonelo, de ser um jogador que gosta de invadir a selva adversária, mas aqui, ele acaba indo demais, teve o reset por parte do Kennedys, e ele acabou ficando aqui, entrou numa fria também. É, não tinha porque estar aí, né, aí eu até falei, ah, deu uma defraudinha, acabou vacilando, realmente, o início do jogo dele foi um pouco mais pegado, especialmente porque ele estava sem flash, né, esse kit, então as possibilidades dele de Olaf com flash são completamente diferentes são as possibilidades dele de vôlei sem flash. Assim, ele já tinha gasto flash para play no meio, tá bom, tinha três campos de pé do lado da sua selva, então relaxa, relaxa, pega um pouco de solda, mas assim, depois se redimiu de sobra, Ravena. Demais, a gente viu esse vôlei ali, joga e joga, que já puxa para a nossa próxima jogada, né, que foi ali no dragão, acho que foi um momento muito importante, principalmente para abrir essa vantagem para o time da Rinsga, né, eles precisavam encontrar essa teamfight skit e teve uma iniciação muito boa também por parte do House ali, que até então estava sozinho buscando a entrada, né. É, ele estava segurando o time inteiro adversário, repara que a Rinsga está fazendo dragão nesse início, então ele entra solo, mas a coordenação vem logo depois, o Kaino compra um pouquinho de tempo, espera o resto do time para poder acertar o seu combo, ele não vai junto do House, porque eles queriam virar teamfight depois do Tonelo, foi muito bem pensada e executada essa teamfight pela Rinsga. É, a Vorax até tentou, né, você vê que o Tsumis ele utilizou o Fantasma e ele apertou ele na câmera e ele ficou parado, ele ficou esperando, eu falei, gente, ele não vai fazer nada, pelo amor de Deus, se mexa, né, será que ele caiu? mas não, ele estava esperando o combo do Skamber voltar e tentar dar o Wombo Combo, mas nesse momento, quando você acerta o Wombo Combo e não ganha a luta, você começa a pensar que o caldo deu uma azedada e vai ser difícil voltar depois. É, foi uma luta que pegou, acho que basicamente todo mundo ali no susto, porque até então estava vindo muito a favor para o time da Vorax, né, eles conseguindo responder ao dragão, pelo menos, guivando do dragão das nuvens, que não era tão interessante assim para a equipe no momento, tudo bem que eles estavam num ponto de alma, mas acho que era melhor liberar mais espaço naquela rota do meio, o Skitch, e a próxima jogada mostrou um comeback também por parte da Vorax, eu acho, da Rens, desculpa, acho que mostra, mostra muito como o posicionamento do House, o posicionamento do Erasus é muito importante durante essas teamfights, principalmente o House tendo acesso à backline adversária também, né. Ele foi muito inteligente, senti nada de controle no pezinho, sabe que ninguém tá vendo ele, ninguém conferiu também se tinha um Sylas atrás, nisso, jogaram tudo em cima do Jin, tudo em cima do Erasus, o Erasus não morre, sobrevive ali com 5 de vida, enquanto o House, de novo, backline, para a Orianna, para a Sevir, força o ultimate da Orianna dele, então o ombocombo, Tonelo, não acontece, porque esse ombocombo depende do ultimate da Orianna, e no fim, a Rensga de novo, consegue virar mais uma teamfight. Aliás, eu acho que na maioria das vezes que Recarim e Orianna foram escolhidos, o ombocombo não aconteceu tão bem, né, e vale a pena dizer que, ei, a equipe da Vorax quebrou a visão de uma maneira correta, você vem pelo Rio mesmo, tenta fazer a linha de frente sua brigar com a linha de frente adversária, para que o ombocombo apareça, para que você tenha a visão do que está acontecendo, então foi uma jogada genial do House mesmo, de novo, ele gosta, né, ele quer o MVP, é uma coisa de louco. Será que vai fazer jus ao vídeo do Erasus mesmo, né, em querer roubar ali esses MVPs dele, né, porque o Erasus também, eu acho que no comecinho deu algumas escorregadas, mas conseguiu se redimir muito bem, mas foi um jogo cheio de lutas, e eu acho que a gente pode ver isso melhor, Tonelo, no gráfico, né, então vamos trazer aí a análise da partida para a galera. Eu quero ver exatamente o momento que o Arauto deu a cabeçada na T2 da Rensga, aí teve aquela luta, né, que a gente viu agora há pouquinho, e depois a Rensga conseguiu voltar atrás, que foi o grande turning point, né, dessa partida, foi mais ou menos ali até para os 20 minutos, enfim, que é onde o gráfico começa a ficar um pouco mais vermelho, e assim, de resto, o Skit em padrão, controle da Rensga, e o primeiro dragão ter sido feito pela Rensga, mesmo que em teoria a Vorax pudesse brigar por ele, foi essencial também como condição de vitória. É, Elis, conseguiu trabalhar muito bem os objetivos neutros, acho que, tudo bem, o Erasus foi pegando aquele primeiro lance, mas o controle de objetivo dele e do time foi muito sólido, o Kenneth também, a gente não comentou muito sobre esse Wukong que apareceu contra o NAR, o Wukong não tem uma win-hit positiva contra o NAR, mas ele estava ali, e não era para ganhar do seu adversário, era para trabalhar a side, segurar, crescer nesse quesito, e principalmente, Ravenna, entrar bem nas teamfights, e foi como eles foram executando, ele conseguiu ser a distração que precisava, liberou espaço para esse Silas, e depois daquela teamfight que a gente pontuou na rota do meio, só deu Rensga, eles conseguiram controlar pouco a pouco, mesmo com o House ali no finalzinho, querendo entregar um pouco mais de tempo para o adversário, Erasus ficando também, poderia ter sido cinco minutos mais rápido desse jogo, no mínimo, mas assim, a Rensga está de parabéns. É a síndrome do jogador do solo kill, querendo carregar, o jogo sozinho, querendo fazer jogadas ali individuais, mas quase que deu aquela entregada ali do jogo também, mas acho que o time se recompôs, o Kennedys também conseguiu levar muito bem as rotas, eu acho que, no geral, a equipe se centrou e voltou para o jogo, mas é isso, galera, a gente vai para um pequeno breakzinho, a gente volta já já com o Fogueta, Tonelo, ah, desculpa, estou esquecendo já do MVP, desculpa, Skit. Já achei que o Raul ia... É para pular, na verdade, não é para dar o destaque não, acho que está muito na cara aí da galera, mas bora lá, Skit. É que assim, você já passou, porque todo mundo já sabe, porque de novo, o Erasus vai reclamar de novo, vai fazer outro VT, reclamando mais uma vez, porque jogou bem, ele velhinha para você, porque o Raul é o MVP mais uma vez, é ele que leva com acesso à backline, criatividade e iniciação, comprando o tempo sozinho, iniciando o teamfight, Tonelo, o Raul mais uma vez, joga e joga. E um ponto importantíssimo do Raul é que eu esperava que ele fosse ter esse altíssimo nível de gameplay com dois campeões, Yasuo e Syndra, que é o que ele apresentou no CBLO Academy até agora, assim, nesse alto nível, mas na verdade não, ele está se reinventando, está saindo da caixa e realmente sendo a peça mais importante, mais essencial da equipe da Rensga até agora. Sim, está dando aulas, eu acho que é um dos jogadores também que chega a ser uma peça-chave ali, é um dos jogadores que mais tem a porcentagem de dano em cima da equipe da Rensga e o restante do time segue esse fluxo, ele tem muita presença de mapa, um jogador bastante proativo, mas agora sim, agora sim, a gente vai para um pequeno breakzinho, Lágolas, Tonelo e a Fogueta vão estar te esperando logo após no quarto, quem sabe o último jogo aí por parte da Rensga ou será que a Vórax vai dar aquela reviravolta? Já volta.